E olha, já tá na cadeia de Catanduva o homem que confessou ter matado a ex-namorada ontem em Itabapuã. O corpo da jovem de 19 anos foi encontrado em um matagal com sinais de violência e estrangulamento. A Fernanda Marion já trouxe pra todo o Brasil em primeira mão aí os detalhes dessa manhã movimentada lá no velório, no primeiro impacto. E agora com a gente, continua trazendo atualizações, agora tá na delegacia de Itabapuã, né Fernanda? Mais um caso de feminicídio, mais uma morte que a pessoa morre justamente por ser mulher. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo aí de casa. Infelizmente, uma notícia que a gente não queria estar divulgando hoje na abertura do SBT Interior, primeira edição. A vítima dessa vez foi a Emily Gergucci, de 19 anos, como você disse, uma vendedora. E ela morreu pelas mãos do Lucas Rua Silva Alves, de 20 anos, que é o ex-namorado dela e pai do filho dela também. O que aconteceu? A Emily ficou desaparecida por um dia. Ela saiu de casa no último domingo pra assistir a um jogo de futebol com os amigos. O Lucas tava nesse ambiente. Os dois acabaram discutindo e segundo a polícia, porque ela teria dito a ele que ele era um péssimo pai. Ele ficou nervoso, acabou levando a Emily de moto até um local conhecido como Lixão, aqui na cidade de Itabapuã. Lá os dois brigaram, ele agrediu bastante a Emily no rosto e também estrangulou a vítima. Ela ficou desacordada, ele colocou ela num cantinho ali no meio do mato, bem escondido, pra que ninguém pudesse achar, e foi embora. Só que ele levou junto com ele o celular da vítima e se passou por ela, viu? Mandou mensagens pra mãe e pras amigas dela, dizendo que ela tava na casa do atual namorado. Mas o que ele não contava é que esse atual namorado tava em São Paulo no final de semana e isso levantou a suspeita aí da família e também dos amigos. A Emily não respondeu essas mensagens, tanto é porque não era ela que tava enviando esse conteúdo aí pros familiares e conhecidos. A família muito preocupada procurou a polícia, começaram as investigações sobre o desaparecimento dela. O Lucas era o principal suspeito devido a um relacionamento abusivo que eles tiveram, cheio de ameaças e agressões. E a polícia conseguiu fazer o depoimento dele, ele acabou se contradizendo em vários momentos, acabou confessando o crime e levando os policiais até o local onde o corpo tinha sido escondido, desovado. A família contou pra gente, durante o velório da Emily, que o relacionamento dos dois era muito violento. Ele agredia a Emily na frente de todo mundo, dos amigos, da família, em festas, em público. Ele não se importava com isso, inclusive agredia a Emily na frente do filho, um menininho de três anos. A Emily, quando acabou o relacionamento, conseguiu uma medida protetiva contra ele, só que essa medida protetiva tinha validade de seis meses e estava vencida. A delegacia tava intimando pra que ela voltasse pra renovar essa medida protetiva, mas a família disse que ela era ameaçada pelo Lucas. Caso que se ela renovasse essa medida protetiva, ele iria matá-la e foi de fato o que ia acontecer. O delegado, inclusive, tava esperando a Emily na última terça-feira pra fazer todo esse procedimento, mas ela não pôde ir, porque acabou morta aí pelas mãos do ex-namorado e pai do filho dela. O Lucas Swan, ele tá na cadeia de Catanduva e vai voltar aqui pra Tabapuã, porque a audiência de custódia dele tá prevista pra uma hora da tarde, daí a juíza vai decidir se ele continua preso ou se ele vai responder a esse crime brutal em liberdade, Casagrande. É, não temos nem dúvida que ele vai continuar preso, né? Pelo menos é o que a gente espera realmente aí nesse caso, que a gente tem trazido aqui muitos casos de feminicídio em toda a região. Não, Fernanda, você já cobre essa parte de polícia há muitos anos da sua carreira e uma coisa que eu percebo, me corri se eu tiver errado, muitas vezes o enredo é sempre o mesmo. É um homem que não aceita o fim do relacionamento, é aquele ciúme sem fim, é aquele sentimento de posse sobre outra pessoa, é isso, não é, Fernanda? Exatamente, normalmente esses homens, que é o que geralmente acontece, não aceitam o fim do relacionamento ou não aceitam que a ex-namorada, a ex-companheira esteja com outra pessoa. E acabam colocando essa vítima num ciclo aí criminoso, um ciclo de medo, porque elas são tão ameaçadas, tão violentadas física e psicologicamente, que elas ficam com medo de pedir ajuda. Mas é preciso quebrar esse ciclo criminoso, esse ciclo vicioso, é preciso que as mulheres denunciem, porque senão a gente vai noticiar cada vez mais e mais casos de feminicídio como esse. Exatamente isso, no fim de semana tivemos aquela história em Guararapes, o ex-companheiro que tinha um relacionamento abusivo, que foi pra cima da mulher porque ela viu uma mensagem no celular de uma outra mulher, e agora esse caso que a gente tá trazendo, que tem mobilizado não só a região como todo o Brasil. É incrivelmente revoltante uma situação como essa, Fernanda, a gente fica se colocando aí no lugar dessas mulheres que todos os dias são vítimas. Muitas são vítimas dentro de casa, sofrem caladas, têm medo de denunciar, então você, minha amiga, que tá acompanhando aqui o nosso SBT Interior, Fernanda, continua comigo, você que tá aí me acompanhando, denuncie, vá até a polícia e conte o que tá acontecendo, peça ajuda pra uma amiga, peça ajuda pra sua família, mas não deixe que esse ciclo se repita, não deixe que você seja a próxima vítima e que nós tenhamos que noticiar o seu caso por conta de relacionamentos abusivos. E, Fernanda, conversando aí com a família hoje cedo, o que os familiares dizem, né? Como que tava o clima? Obviamente todo mundo muito chocado, muito revoltado com toda essa história, mas trouxeram alguma informação complementar sobre essa relação abusiva deles? Olha, Casa Grande, a família tá muito abalada, os amigos também, a mãe da Emily tá à base aí de medicamentos e precisando ser amparada, a Emily era a filha mais velha dela, ela ficou agora apenas com um menino de 13 anos. A família trouxe a informação nessa questão da medida protetiva, que o Lucas Sua tava ameaçando a Emily, caso ela renovasse essa medida, essa proteção, essa garantia de que ele não poderia chegar perto dela. A família também disse que testemunhou várias vezes as agressões que o Lucas Sua cometia contra a Emily, mas ninguém pensou que essa fatalidade poderia acontecer dentro de casa, ninguém imaginou que ele fosse capaz de chegar a esse nível, de matar a ex-namorada e a mãe do filho dele, Casa Grande. É isso aí, Marião. Vamos combinar o seguinte, prepara uma reportagem completa sobre esse caso, recontando toda essa história, atualizando os dados pra gente, que a Andrea Melo traz na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado, Marião, ao vivo aqui com a gente no SBT Interior, primeira edição. Obrigado, Mariano. Obrigado, Mariano.